Duarte já fez! Fiscalização de mais de mil postos de combustíveis, garantindo a redução de 50 centavos no litro e assegurando ao Maranhão a gasolina menos cara do Brasil. Duarte vai fazer mais! Propor isenção de impostos para redução no valor cobrado pelo gás de cozinha. Implantação e regulamentação do abastecimento de GNV, gás natural veicular, no Maranhão. Criação de CPI para investigar distribuidoras e revendedoras de combustível a fim de combater práticas abusivas.